Na revista Lazer deste sábado, a empresária lajadense Ivete Wetzel mostra peças de porcelana de sua coleção. O chá da tarde se torna encantador com os detalhes à mesa. Para cada convidado, há um jogo de porcelana diferente. A empresária, apaixonada por xícaras, faz questão de oferecer suas louças de coleção aos visitantes com total desprendimento. São 58 conjuntos de xícaras de diferentes lugares do mundo. Na gastronomia, o empresário da construção civil Giovanni Souza mostra suas habilidades na cozinha e apresenta uma deliciosa receita de salmão ao molho de maracujá. Ficou com água na boca? A receita inteirinha você confere na Lazer deste sábado. O editorial de moda mostra toda a beleza e sensualidade da modelo Juliana Stirmer, que veste lingeries. A produção é da Taciana Colombo e os cliques da fotógrafa Lidiane Malman. E, é claro, os flashes da coluna social, que vem sempre repleta de gente bonita. Tudo isso, na sua Revista Lazer, deste sábado, no Jornal O Informativo.